E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, é rapaziada, vamos fazer a gameplayzinha aqui com o colossal aqui Porque eu quero tentar deixar ele no nível máximo, beleza? Tubarão tá de volta, rapaziada Tubarão não consegue abandonar vocês, galera, desanimado com o jogo que não vem nada de novo Mas nós vamos fazer uma brincadeirazinha aí, todo mundo junto, tá pra coceira aqui, rapaziada, que doideira Galera, é o seguinte, meu canal 2, tô postando vídeo de importação, venda, dicas Cara, sensacional pra você conseguir um dinheiro extra, até mesmo uma renda fixa Vai aí, ó, primeiro link na descrição, rapaziada, porque o vídeo que tem lá é topzera Vocês podem gastar 5 reais e ganhar 20 reais, galera E com isso você virar uma bola de neve e ganhar por mês aí 2 mil, 3 mil reais, dependendo do seu esforço, tá rapaziada? Corre lá, primeiro link na descrição, galera, tem vídeo novo no canal lá, onde eu mostro pra vocês os produtos que eu peguei Tem os links na descrição, tá rapaziada? E segue, se você não viu todos os vídeos, pega ali, tem a playlist de renda extra ali E vocês vão vendo os vídeos E lá são várias dicas insanas, tá rapaziada? E nós vamos aqui, galera, ó, o passezinho aqui, ó, 5 dias aqui, ó Beleza, o grátis, ó, tem que pegar essas estrelinhas aqui, né galera, ó Entende bom, ó, o tribozinho aqui Tem uma flechazinha aqui, ó, de burro aqui, termina em 4 dias, 5 dias na verdade Vamos botar aqui, ó, beleza, uma Ih, parece que tem um horáriozinho ali, né rapaziada? Parece que tem um horáriozinho ali, ó Beleza, show de bola, vambora, tuba Ih, moleque, aí sim Aí sim, já peguei? Já peguei a estrelinha ali, eu nem vi, cara Ah, moleque Eu nem vi que tinha pego a estrelinha ali, galera Aí, vamos lá, pega aí, ó Pega aí que a gente tá jogando no... No evento, galera, tamo jogando aqui Beleza, tá maneiro Tamo jogando no... Invasores, galera, invasores, tá? Vambora, boa, pega todo mundo aí, ó Explode aí, ó, tuba Cadê? Bora Isso, moleque Isso aí, ó Não configurei, galera, não configurei Deixa eu ver aqui Deixa eu só matar ele aqui Vou ver como é que ficou essa configuração Tô de volta, molecada Tô de volta Já dei uma ajeitadazinha ali, hein Já dei uma ajeitadazinha ali Tá maneiro, vambora Ih, moleque Pega aí, ó Pega o robôzinho aí, ó Ô, garoto Quero ver em geral brotando like, hein, galera Quero ver em geral brotando like aí, ó Boa As configurações aqui estão normais Estão filé Ih, moleque Deixa aí nos comentários Quem tava com saudade do tuba, rapaziada Quem tava com saudade do tuba Deixa nos comentários aí Beleza, moleque Eu sei que ninguém Vai falar tuba Eu não tava não, tuba Eu não tava não Beleza, show de bola Tá maneiro Ele veio atrás Vem pra morte Tá vendo aí, ó Vem pra morte aí de boinha Show Ativar aqui, ó Poderzinho aqui Pra ele poder pegar geralzinho Bora Isso aí, garoto E saiu Já era Peguei ele ali, ó Será que vai dar? Vai Eu juro que eu pensei que ia dar Febre de ouro aqui, ó Rapaziada Mas não deu não, hein Deu não Já era Já explodi ele Vamos pegar o Ted Cara, explodi aquele ali sem querer, hein Galera Explodi aquele ali sem querer Tá maneiro Vambora aqui, ó Uh, garoto Pega geral aqui, rapaziada Pega geral aqui, ó Bora aqui, ó Boa Isso, molecada Isso aí, ó Bora Isso aí Eita ferro Aí sim Aí sim Será que o Guarizila tá aqui, ó Ah, Submarino Pelo amor de Deus, né Rapaziada Eu tô achando que eu vou ficar resfriado Caraca, peguei tudo, mano Peguei tudo, ó Pega eles aqui, ó Pega eles aqui, ó Ah, não ferra Respeita, moleque Caraca Passei direto ali Não peguei eles, galera Mas os barcos a gente pegou, hein Os barcos nós Barco nós sacudimos, moleque Mas o barquinho aqui, ó Sapeca, ia, ia, galera Sapeca, ia, ia Tô de bola Isso aí, garoto Isso aí, ó Passamos pra cá Beleza Cai aqui, ó Pega ele Pegamos Pegamos ele, safadinho Pega aí o barquinho deles aí Os barcos aqui Que não vale de nada Ih, ela, ela Vamos sugar ele Vamos sugar ele Boa Febrinha de ouro, galera Febrinha de ouro aqui, ó Já era Sapecou Tuba Boa, garoto Boa, moleque Boa Cara Destrita Moleque Que isso, moleque Que isso, hein Cara, esse jogo Tinha que ter atualização E a gente sabe Que o jogo tem potencial Pra isso, né, cara Porra, tem várias criaturas Pra poder vir, cara Porra, lança um bagulho aí Um mapa de dinossauro Nessa parada aí, rapaziada O que vocês acham aí? Mano, podia lançar Um mapa de dinossauro aqui? Cara, ia ser como? Incrível Um mapa de dinossauro aqui, mano Pô, podia nem precisar nem criar outro jogo, mano Só um mapa aqui, mano Mapa de dinossauro terrestre mesmo Aqueles Esqueci o nome Anfíbio É, essas paradas aí, moleque Carnívoro É, moleque Esse é como? Da hora, mano Da hora, imagina Caraca, mano Imagina Um tiranossauro Rex Porra, no jogo Que isso, mano Isso Tá louco Ainda dá pra botar o Godzilla Aqui na parada, hein, galera Ainda dá pra botar o Godzilla Sugou ele, viu Sugou, rapaziada Sugou Pô, é um jogo, galera Que eles pegam só Mesmo o arquivo aqui Principal aqui Só modificar, cara Enatualizam, galera Eu já falei pra vocês De porquê, né Não vem ao caso também De ficar falando direto aí Mas, pô É a parada que poderia, né, galera Poderia a gente Como? Ele fica como? Caraca, ele tá sugando Pichão tá como? Carne de pescoço, mano Carne de pescoço Beleza Tá maneiro Pega aí, ó Uh Garoto bom Garoto bom Aí sim Aí sim Tá maneiro Pegamos aqui, ó Sugamos Opa, geminha Geminha Passou direto Pega ela Não vai pegar a gema, não? Ah, que droga é essa? Eu não queria pegar a gema Felizinha A Shuliboy tá no nível 9, galera Nível 9 Vamos lá Pega tudo aí Uh Uh Tubarão na área Ha, ha O canal pica da galáxia Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Só em relíquia, moleque Só em relíquia vai lembrar Dessa chamada, moleque É Época de Clash of Clans Quando eu criei o canal, mano Aí Coisa de louco, mano Coisa de louco Há 6, 7 anos atrás O Tubarão criou o canal Clash of Clans Depois partiu pro Clash Royale Aí depois veio pro jogo de Tubarão Depois veio pro Lash Day Voltou pro jogo de Tubarão Postou um monte de jogos aqui Loucura total, moleque Loucura total É isso aí mesmo Beleza, tá maneiro Pega aí, tuba Pega aí Opa, vou sugar ele Vamos sugar o barquinho Aqui é assim, moleque Aqui é assim A gente faz maldade A gente faz maldade Caraca, é grandão, né Aí Já era Só ficou a carcaça dele Só sombra, né Só sombra Torrei Torrei Torrado e moído Torrado e moído Não tem jeito, galera Não tem jeito Vamos, vamos, vamos Vamos ver aqui Pega a lua Será que a lua é aqui? Não é aqui a lua, hein Não é aqui a lua Tá maneiro Suguei ele Opa, caraca Veio um monte Veio um monte Um monte Não peguei, não peguei Vou pegar, vou pegar ele Vou pegar ele, ó Vou pegar ele Caraca, ele passou, moleque Caraca Não vou voltar Vou voltar Que loucura é essa? Ó A lua ali, galera A lua ali Vamos destruir a lua Ah, moleque Vou morrer, vou morrer Vou morrer, vou morrer Vou morrer, vou morrer Será que a gente destruir a lua A gente pega a vida, galera? Será? Vamos ver Vamos pegar uma vida aqui, ó E vou voltar ali Vou voltar ali, ó Vou voltar com tudo, galera Voltei com tudo aqui, ó Ó, ó Pra cá, pra cá, tuba Pra cá, ó Ó Opa Não há aí, não há Não há só meteoro, né, galera Não há só meteoro Será que o meteoro destruiu a lua? Será? Ah, ah, ah Eu acho que o meteoro destruiu a lua, mano Ia lá, ia lá Já era Vem atrás, mano Vem atrás Vem buscar o tuba, rapaz Que isso, hein? Vamos ver aqui, hein? O que é que esse meteoro destruiu a lua? Deixa eu ver Ó, ó Aqui, rapaziada Meteoro destruiu a lua, hein? Ah, respeita Meteoro da paixão, parceiro Tem que respeitar, galera Tem que respeitar aqui Que porcaria de invasor Era aquele ali Com fumacinha na cara, mano Não tinha visto ainda, hein? Não tinha visto Não sei se é bug Deixa nos comentários O que vocês acham Será que os bagulhos aqui Tá tudo Fumacinha, né? Caraca, viu? Tentou agredir a gente Tá tudo Fumacinha aqui, galera É? Meteoro 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 Já matamos um montão, hein? Já matamos um montão aqui Com o meteoro É, molecada Aí sim, garota Aí sim, hein? Beleza Vamos ver aqui como é que a gente ficou Nessa brincadeira aqui, galera Vamos ver como é que a gente ficou Nessa brincadeira aqui Vamos ver a like É, falta muito, né, galera? Falta muito Então, rapaziada Brota aquele like aí Tamo junto, abração Fui